Boa noite amigos, meu nome é Maria Cristina Nardi, estou aqui com vocês esta noite para mais uma vez iniciarmos um programa Se Há Aqui no Lar, que é transmitido pelo Facebook, pelo Youtube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Sejam todos bem-vindos, que esta noite seja de boas reflexões para todos nós. Antes de iniciarmos o programa, vou fazer uma prece para que assim nós podemos já ir sintonizando com os bons espíritos, com os nossos mentores, com Jesus principalmente e possamos compreender bem esta mensagem de hoje. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham com frequência, pedimos a benção do Senhor para os nossos lares, para todas as pessoas que estão nos acompanhando no dia de hoje, que todos nós possamos aproveitar bem esta lição de Emmanuel e que os nossos corações estejam preenchidos pela tua bondade, pelo teu amor, tua paz Jesus. Muito obrigada. Pedimos também também que conceda aos espíritos aqui presentes a permissão para que a nossa água seja fluidificada e aproveito Jesus para pedir por toda a humanidade sofridora que todos possam sentir as vibrações do teu amor. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Amigos, o programa Seac no Lar tem este nome porque a nossa intenção é realizar um evangelho no lar com vocês. Alguns ainda não sabem como fazer, a maioria que assistem com frequência o programa ou que são espíritas há mais tempo já sabem a forma de fazer, mas é sempre bom, pensando naqueles que nunca assistiram o programa, explicar como que se deve proceder ao evangelho no lar. A espiritualidade incentiva a nossa prática de estudo do evangelho no nosso lar, juntamente com nossos familiares. Então, eles indicam que nós devemos marcar um horário determinado, combinar com nossos familiares. Devemos fazer uma prece inicial, como eu fiz. Depois, nós vamos ler um texto que pode ser tanto de um livro, que tenha mensagens edificantes, pode ser o evangelho segundo o espiritismo, pode ser uma mensagem do evangelho. Então, nós temos várias opções. Então, naquele dia certo e determinado, nós colocamos uma garrafa, um copo, uma jarra de água, pedindo à espiritualidade que aquela água seja fluidificada. Então, nós fazemos a leitura do texto e depois nós comentamos as nossas opiniões sobre aquele texto e, ao final, depois de toda aquela discussão sobre aquele trecho que nós lemos, Então, nós damos por encerrada a reunião com uma pequena prece. Essa prática, com certeza, vai trazer muitos benefícios para a família, tanto de união entre os seus membros, como de melhoria das condições vibratórias do ambiente, né? A água fluidificada também, os espíritos colocam naquela água exatamente os elementos que nós estamos necessitando para a nossa melhoria física ou espiritual. Então, toda essa prática vai ser benéfica para nós como indivíduos e também para as nossas famílias. Vocês podem me perguntar, olha, meus familiares não moram comigo, eu moro sozinho, então como que eu faço? Essa pessoa deve, pode e deve fazer o evangelho no lar também, porque nas nossas reuniões, nos nossos evangelhos no lar, daí a necessidade de se marcar um dia, um horário, comparecem nossos espíritos amigos. E também espíritos que necessitam daquele conteúdo, de ter uma compreensão daquele conteúdo que nós vamos estudar naquele dia. Então, nós nunca estaremos sozinhos ao realizar um evangelho no lar e vamos beneficiar espíritos que vieram ali para aprender juntamente conosco, certo? Aqui no nosso programa, nós escolhemos esse livro aqui, livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, que foi psicografado por ele, pelo Espírito Emmanuel. Então, cada semana, às quartas-feira, às 18h30, nós, uma dupla ou uma pessoa sozinha, faz essa leitura e faz seus comentários, né? Mas, na casa de vocês, vocês podem pegar qualquer outro livro, nós, espíritas, temos aí uma profusão de livros com mensagens maravilhosas e temos a Bíblia, que nós podemos ler também, o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Bom, esta semana, nós vamos estudar o capítulo 101 do livro Pão Nosso, cujo título é Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Maiormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprasíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Muito bonito esse texto, nós vamos estudá-lo parágrafo a parágrafo. E eu vou começar, então, por esse versículo 12 do capítulo 1 do apóstolo Tiago, que ele fala, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, onde que pode estar uma bem-aventurança, que é uma alegria completa, em nós sofrermos uma tentação? Tiago, ele vem em todo o capítulo 1º da sua pregação, vamos dizer assim, nos concitando a paciência nas provações. E dentro do Espiritismo também nós sabemos que nós teremos muitas provações, passaremos por expiações e que a paciência nos ajudará a enfrentar essas provas. E o Tiago fala também que nós podemos precisar de sabedoria para passar por essas provações e que se nós sentirmos essa necessidade, nós devemos orar, pedir a Deus com fé, sem vacilação, que essa sabedoria venha até nós. E nós, Espíritas, temos ainda um motivo maior para fazer esse pedido de sabedoria, porque quantas vezes nós ficamos abatidos durante uma provação ou uma expiação porque nós não compreendemos o sentido daquilo que nós estamos passando, não é verdade? E essa sabedoria que Deus pode nos fornecer através dos nossos mentores, com certeza nos auxiliará a termos essa força, termos intuições do porquê nós estamos passando por aquela situação, o quanto é importante para o crescimento do nosso espírito, que nós passemos por aquele sofrimento, e tenhamos uma aceitação melhor a respeito daquela situação. No versículo 12, na minha Bíblia, ao invés de estar assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, está assim, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, se a gente troca a palavra sofre por suporta, fica um pouquinho mais fácil que a gente compreenda o quanto é importante esta aceitação, esta resignação com os desígnios divinos, que através das leis do amor e da justiça, permitiu que nós reencarnássemos e tivéssemos uma nova oportunidade de estarmos junto com os nossos desafetos para pararmos nossas arefas, certo? Então, é bem bonita essa passagem, e eu creio que a todo momento nós, seres humanos, estamos necessitando refletir da importância de termos esta atitude, certo? Então, eu vou começar agora, parágrafo a parágrafo, a fazer alguns comentários, né? Então, Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele fala assim, Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, o que seriam essas águas da inferioridade, né? O nosso barco espiritual, representando o nosso espírito, navegando ainda na Terra. Sempre que há uma referência a águas, inferioridade, está se falando do plano horizontal do homem, onde ele vive as suas experiências terrenas e está lutando para vencer aquelas inferioridades que ele traz dentro de si, né? A Terra ou o planeta que é inferior. São os espíritos que aqui habitam, que ainda são inferiores, que ainda têm atitudes impensadas e trazem uma carga muito grande de erros, de defeitos, de orgulho, de vaidades, capazes de afastá-los do amor de Deus, né? Então, enquanto o nosso barco espiritual, enquanto nós estivermos nesta situação de inferioridade moral, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, ou seja, nós faremos sempre uma busca interior pelos nossos conflitos e nós verificaremos que todos eles provém de alguma inferioridade que nós ainda temos. Então, se nós sentimos uma raiva de alguém, se nós temos inveja, ou se nós estamos nos sentindo superiores em uma determinada situação, então, se a gente for examinar, aquilo tem que ser alterado, tem que ser melhorado, né? Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós não sabemos exatamente a qual classe de espíritos que nós pertencemos, né? Então, na questão 97 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário que faz uma espécie de resumo de três espécies de três graus de elevação espiritual, ou ordens espirituais, e eu achei interessante trazer para vocês, né? Pode-se colocar na primeira ordem aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros, que ainda não é o nosso caso. Os de segunda ordem são aqueles que chegaram ao meio da escala. A aspiração ao bem é sua preocupação. Os do último grau são aqueles que ainda estão na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pela aspiração ao mal, e todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, basta que nós examinemos a nossa consciência para verificarmos em qual dessas ordens aí nós podemos estar incluídos. Sendo que essas três escalas são multiplicadas ao infinito, porque os espíritos vão evoluindo aos poucos, então é feita aqui no livro dos espíritos apenas uma classificação geral, mas dentro desses espíritos imperfeitos aqui vai tendo também uma escala, né? Essa pessoa, esse espírito, ele começa bem imperfeito e vai rompendo essas imperfeições até ele chegar nesse segundo grau aqui, que a aspiração ao bem é sua preocupação. Aí depois, até chegarmos aos espíritos puros, né? Como nós nascemos, né? Como nós fomos formados por Deus, fomos criados por Deus? A questão 115 do livro dos espíritos fala que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que nós passamos por um processo de crescimento, né? Que vai... Nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos evoluindo, né? Eu gostaria de ler para vocês a questão 117 do livro dos espíritos. Depende dos espíritos acelerar seu progresso com uma perfeição? Certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa. Então, aqui está falando justamente dessa resistência à tentação, de sofrer a tentação, de suportar a tentação com paciência para que a nossa ascensão espiritual seja um pouco mais rápida, né? Se nós ficarmos teimosos, revoltados, lutando contra a correnteza e das nossas provações e expiações, nós só vamos atrasar a nossa marcha e não vamos chegar lá tão fácil, né? Na questão 167, por outro lado, os espíritos falam que o objetivo da reencarnação é a expiação, a melhoria progressiva da humanidade. Ou seja, nós estamos aqui justamente para isso, para progredir. Então, para que reclamar de uma experiência que vai fazer com que nós nos tornemos espíritos mais evoluídos, né? Aqui o Emmanuel fala que nós, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, nós não podemos ter a ilusão de que, porque nós escolhemos um caminho de iluminação interior, de seguir os princípios espirituais ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, por nós estarmos abertos à influência dos bons espíritos, estarmos procurando fazer o bem, que nós estaremos livres das dificuldades. De modo algum, as dificuldades virão, elas chegarão até nós, e é esta força interior criada através da fé, da perseverança, da confiança absoluta no nosso Deus, é que vai fazer com que nós passemos por essas dificuldades de uma maneira um pouquinho mais calma, mais tranquila, né? Depois eu também refleti sobre a necessidade de nós pensarmos nesses trabalhos e obstáculos do mundo e a nossa ação sobre eles, né? Como nós podemos agir para minimizar os nossos erros, né? Em face de tantas dificuldades que nós passamos, às vezes nós erramos de uma tal forma que nós criamos dívida para a encarnação seguinte. Então, isso não é adequado, não é uma coisa que se espere, né? E que um espírito inteligente faça, se ele já está passando por dificuldades, então ele tem que buscar passar por essas dificuldades sem cair novamente no erro. E aí, na questão 919, os espíritos nos falam que o meio prático e eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal, é conhecer-se a si mesmo. Então, é importante que nós façamos uma análise do nosso interior, para que nós possamos perceber em nós as coisas que nós precisamos mudar e depois seguir o conselho de Santo Agostinho na questão 919-A, que é fazer um exame diário da nossa consciência, verificando no que nós podemos mudar, onde nós erramos, quem nós prejudicamos, para que facilite o nosso convívio com as pessoas e auxilie na nossa evolução espiritual, né? Aí eu marquei aqui também a questão 1000 do livro dos espíritos, que ela fala assim, nós podemos já, a partir desta vida, resgatar nossos erros? Sim, reparando-os, mas não penseis em resgatá-los em algumas privações pueris ou com doações póstumas, quando não tereis necessidade de mais nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéreo, sempre fácil, e que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se presta um serviço, apaga mais erros do que o suplício carnal suportado durante anos. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui, porque era essa frase aqui que eu queria ler para vocês, que o mal só é reparado pelo bem e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem em seu orgulho e em seus interesses materiais. Ou seja, para que nós corrijamos os nossos erros, nós temos que ter um arrependimento, mas não um arrependimento estéreo que não sirva para nada. Em primeiro lugar, ele tem que servir para melhorar a nossa condição íntima, que a nossa consciência seja renovada, que haja em nós uma fagulha de melhoria. E também levar a reparação através do bem que nós vamos praticar para a pessoa atingida pelo nosso erro, ou se não está mais na nossa alçada, por alguma questão aí da vida, que nós não podemos mais reparar aquela pessoa, porque ela já faleceu, por exemplo. Então, nós devemos fazer o bem para o nosso próximo, lembrando que isso sempre vai ser levado em consideração por Deus. Aqui nos tolegômeros, também, Kardec, ele fala assim, é só uma frasezinha, o homem eleva o espírito ao mais alto grau de depuração através de seu trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. E trabalho, depois vocês podem pegar aí na questão 674, em diante aqui do livro dos espíritos, que fala de toda a lei do trabalho, os espíritos falam na 674 que o trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Aí, na 675, Kardec pergunta se só se deve entender por trabalho as ocupações materiais. Os espíritos respondem que não, que o espírito trabalha como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho. E nós podemos entender como trabalho todas as experiências que nós estamos passando. Desde o trabalho que nós temos que ir diariamente lá para o nosso emprego para ganhar um dinheiro, para podermos sobreviver aqui no nosso mundo material. Nós podemos considerar um trabalho o nosso estudo, o nosso esforço em nos orientarmos, em obtermos conhecimento, tanto na parte intelectual, quanto na parte espiritual. Nós podemos considerar como trabalho o bem que nós fazemos ao próximo, o sorriso que nós damos, a vibração boa que nós emitimos para alguém, uma palavra amiga que nós levamos para alguém que está sofrendo, um ombro amigo, é sempre bom receber. Então, todas essas coisas são trabalhos. Então, aqui é isso que o Emmanuel fala para a gente utilizar os trabalhos e obstáculos do mundo. Então, utilizar esse trabalho e pegar esses obstáculos e fazer deles como alguém que pega um diamante bruto e vai desbastando aquele diamante até que ele se transforme na pedra preciosa. Nós não temos que ficar nos preocupando tanto com essa debastação que são os problemas que nós estamos passando, mas mais preocupação e mais desejo de alcançar esta perfeição moral que está neste diamante bruto aí. No segundo parágrafo, Emmanuel fala Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprasíamos no mal. Então, as nossas reencarnações anteriores, nós temos muito débito, nós já praticamos muitos crimes, já fomos espíritos primitivos que matavam sem nenhum motivo. Então, nós temos marcas no nosso perispírito de todo o mal que nós praticamos. Nós sentíamos até prazer, como o Emmanuel fala aqui, nós tínhamos prazer em praticar o mal. Então, esses milênios de sombra, eles estão atrás desse nosso desejo de obter essa claridade, de obter essa melhoria. Então, nós temos que ter paciência também conosco, porque não é fácil se libertar de uma coisa que milenarmente nos acompanha como espíritos. Mas também isso não deve nos servir de desculpa para que nós continuemos no mal. Ah, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Aquela musiquinha da Gabriela, né? Que vocês devem conhecer. Os mais novos nem conhecem, né? O terceiro parágrafo, Emmanuel fala assim, é por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, aqui na questão 644 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, O meio em que certos homens se encontram não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso ainda é uma aprovação escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. E na questão 872, do livro dos Espíritos também. Eu vou ler só um trechinho, porque é um resumo teórico da força motriz das ações do homem. Então, é bem grande mesmo essa questão aqui. Então, começa assim, a questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não estão previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provação e por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções do crime. Seja pelo meio em que se encontra, seja por circunstâncias inesperadas. Mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, quando se está no estado de espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações. E no estado corporal, na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, nós podemos optar para estar em uma situação onde nós vamos ser tentados justamente naquele ponto em que nós erramos, em que nós temos maiores fraquezas. só que nós sempre teremos o livre-arbítrio de escolher ou não errar. Não há uma fatalidade. Nós não nascemos aqui com a intenção premeditada de cometer erros, de praticar crimes, de magoar as pessoas. Nós, quando estávamos em espírito um pouco mais conscientes da nossa realidade, com certeza a nossa intenção era reencarnar para melhorar a nossa situação. Parágrafo 4º Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Então, nós podemos pensar nesse dragão de animalidade, da seguinte forma, nós temos, como eu já falei antes, essas reencarnações em que nós éramos verdadeiros animais, nós cometíamos erros enormes e nós tínhamos um espírito bem primitivo ainda, bem animalizado, fomos selvagens, né? E hoje, nós estamos numa sociedade civilizada, nós temos ali uma certa condição e nós olhamos para nós, principalmente quando nós olhamos alguém praticando isso. Nossa, eu jamais mataria alguém desse jeito aí e tal. Mas, nós temos exemplos na sociedade de pessoas que são super calmas, que são espiritualizadas e que, de repente, acontece alguma coisa com essa pessoa, ela entra num estado em que aquela consciência de bem, de homem de bem, parece que se apaga e ela pratica um ato desse impensadamente. é isso que o Emmanuel fala aqui, que o aprendiz acredita se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe contam as portas. Todavia, quando menos espera, isso que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. E o que são essas sugestões degradantes a não ser as obsessões, as nossas fraquezas, conforme o espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, ele teve uma, é um livro que foi psicografado também por Francisco Cândido Xavier, para quem não conhece. Então, um espírito obsessor explicou para André Luiz como eles procedem quando eles vão obsediar alguém. E eles pegam algo que se chama, que eles deram o nome de tema básico ou desejo central, que é aquela preocupação que mais está influenciando o indivíduo naquela existência. E eles pegam exatamente aquele ponto para que as pessoas estejam sob o seu comando, que eles as dominem para que elas pratiquem atos que elas pensavam antes que elas não seriam mais capazes de cometer. Então, compelindo-os a porfiada batalha, ou seja, nós temos que fazer aquela vigilância que Jesus recomendou, aquela oração, para que os nossos espíritos, mesmo tendo toda essa animalidade internamente que ainda não foi vencida completamente, adquira forças para lutar contra essas obsessões. Agora, aqui, no parágrafo quinto, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual, só a morte da imperfeição em nós livrar-nos a delas. Ou seja, mesmo que nós estejamos desencarnados, nós podemos passar por essas obsessões, a gente só vai se livrar dessa imperfeição quando ela mesma não existir mais dentro de nós, né? E existem, nós pensamos assim, sempre em termos de obsessão, de desencarnados para encarnados, agora que nós estamos aqui, né? Mas também existe obsessão de desencarnado para desencarnado, né? Naquele livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, também é contado a história do Gregório, que era um ex-sacerdote, que se auto-intitulou lá juiz de um governo estabelecido de uma região inferior lá do plano espiritual, e ali ele determinava quem ia ser punido, quem não ia ser, quem ia ser obsediado, e existe também a obsessão dentro do plano espiritual, então quando nós desencarnarmos, nós também vamos ter necessidade de ter também essa vigilância, essa oração para que essa obsessão não ocorra conosco. Também tem obsessão de encarnado para desencarnado, pessoal. Expressões de amor egoísta, possessivo, vão nos fixar mentalmente naquela pessoa que desencarnou, e vamos mandar para ela pensamentos de dor, de revolta, de desequilíbrio, que vão fazer com que aquele espírito sofra, esteja ligado àquele pensamento que nós mandamos para a esfera de pensamento dele de uma maneira muito frequente. Então eu vou dar só dois exemplos aqui. Herdeiros brigando pelo dinheiro que uma pessoa que desencarnou deixou, e mandando pensamentos de ódio, olha, deixou esse bem para fulano, e deixou menos para mim, e manda aquela energia negativa imensa para aquele espírito. É uma espécie de obsessão também. Ou um pai, uma mãe que o filho desencarnou e ele fica inconformado, ele não aceita que nós vivemos num planeta onde a desencarnação é a única certeza que nós possuímos, e que cada um vai partir na sua hora, no seu momento, e também ficam ali com aquele sofrimento todo, eles levam aquela energia negativa toda para aquele espírito que está sofrendo. Aí tem também as obsessões de encarnados para encarnados, porque nós estamos vivendo aqui, mas nós somos espíritos, né? Então, as pessoas que têm aquela capacidade de dominar mentalmente as outras, né? Que têm um excessivo ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, um amor tiranizante, demasiada possessividade, que tolhe e sufoca a liberdade do outro. Isso não passa de uma obsessão entre encarnados, né? Então, que nós possamos fazer morrer essas imperfeições dentro de nós para que nós não sejamos obsediados e também para que nós não sejamos obsessores, porque as pessoas elas merecem ser amadas, mas um amor natural, um amor compreensivo, um amor tolerante, um amor que leva alegria e felicidade para a vida das pessoas e não um amor que leva tristeza. Tristeza, desespero aponta às vezes do outro sentir vontade de tirar a própria vida porque está sendo tiranizado por alguém nas suas relações, né? O parágrafo sexto, o Emmanuel fala assim, haja, pois, tolerância construtiva em terredor da caminhada humana porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, o que é essa tolerância construtiva que o Emmanuel fala aqui, né? É essa aceitação que nós devemos ter do outro, mesmo que ele não pense como nós, ou que nós não concordemos com o que ele faz, com o que ele sente, com o que ele pensa, nós temos que criar uma maturidade dentro de nós que nos capacite a conviver com pessoas diferentes e a entender que nós não somos juízes de ninguém, que não cabe a nós ficar julgando os nossos pares, né? E essa maturidade nos ajude também a não criar essas barreiras emocionais para que nós tenhamos aversão até, pelo fato daquela pessoa não corresponder às nossas expectativas, porque ninguém nessa vida aqui veio para corresponder à expectativa dos outros. Nós viemos, como foi falado aqui atrás, a finalidade da nossa encarnação expiação e melhoria progressiva da humanidade. Não está escrito ali no livro dos Espíritos que nós devemos estar aqui para cumprir com as expectativas do nosso próximo, né? Então, desde que nós estejamos fazendo o bem, vamos seguir em frente. Se a gente tem, por exemplo, uma pessoa da família que é muito próxima e que nós podemos, de alguma maneira, falar algumas palavras que possam ajudar aquela pessoa a refletir, lógico que nós vamos falar, mas se ela não quiser seguir, quem somos nós para querer obrigar aquela pessoa a seguir? E nós também não temos que odiá-la por conta disso, que o ódio só vai trazer para nós, a raiva, o ódio, só vai trazer para nós essas energias negativas e não vai ajudar o nosso parente ou nosso amigo a melhorar, né? E essa tolerância, ela não pode ser uma simples contenção daquela explosão, gente, não é aquela tolerância aparente que a gente simplesmente se cala, mas por dentro a gente carrega um fardo, né? tem que ser justamente o uso da empatia, ter aquele caminho assim que viabilize mesmo essa tolerância construtiva que o Emmanuel nos fala aqui, né? E também não significa que nós tenhamos que ficar resignados passivamente, né? Essa tolerância ela precisa viabilizar que nós tenhamos bons relacionamentos aí, né? Alimentando o nosso bem-querer, a facilidade de aceitar o outro que facilmente nós podemos identificar nele sombras e luzes, assim como nós também temos as nossas partes de sombra e de luzes, não é só o outro que tem essa característica, nós também. Então, vamos pegar como nosso dever de resolução os nossos próprios problemas e se nós quisermos auxiliar realmente um espírito encarnado aí, ou desencarnado que esteja cometendo equívocos, não vai ser a raiva, o amor e a raiva, o ódio e a intolerância que vão fazer com que aquele espírito mude de postura. É só o amor, só essa tolerância construtiva, só a paciência, a disposição de conversar, de ouvir o que o outro tem a dizer antes de falar, é que vai fazer com que a nossa ação possa levar uma ajuda para aquele nosso companheiro, certo? No parágrafo sétimo, Emmanuel fala assim, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então, a libertação que ele está se referindo aqui é dessas tentações, né? Vamos nos libertar das tentações quando nós formos espíritos puros, quando nós vamos ter plena luz, quando nós formos espíritos puros, quando nós não vamos ter mais tentações, quando nós já tivermos purificado tanto os nossos espíritos, que nós não necessitemos mais passar por essas encarnações com essa questão aí de temos que passar uma expiação ou uma provação, né? Então, os espíritos que se tornaram espíritos puros, que nós chamamos espíritos de luz ou espíritos perfeitos, eles só vão reencarnar em missão, eles vêm aqui para auxiliar o planeta Terra, para levar a humanidade a evoluir, né? Eles não têm mais essas tentações, por mais que os problemas passem pela vida deles, eles se sentem tranquilos, porque a parte moral deles é muito fortalecida. Então, eles não são como nós, que ainda temos que lutar contra aquela inferioridade que o Emmanuel falou no parágrafo anterior, né? Os dragões da inferioridade, eles já colocaram tudo em pratos limpos, em questões espirituais, já espiaram tudo que tinham que espiar, já passaram por provações para fortalecer aquelas qualidades, então, eles atingem um estágio em que eles podem tanto reencarnar em outros planetas mais evoluídos ou podem estar aqui na Terra com a gente numa missão para nos auxiliar, como podem também agir num trabalho no plano espiritual, né? Onde também há muito trabalho, pelo que nos conta muitos autores aí que psicografaram diversos livros e contam um pouquinho para nós das nossas vidas espirituais, né? Onde lá também tem muito trabalho a ser feito, não é só aqui. Então, quem aí está pensando que vai desencarnar e vai viver num lugar tranquilo, onde não tenha que trabalhar, não tenha que fazer nada, pode, como se diz, tirar seu cavalinho da chuva que não é bem assim, não, nós vamos continuar trabalhando. Então, o que a gente tem que fazer? se preparar para esse momento aqui que a gente possa atingir essa luz tão intensa que Jesus falava, né? Para a gente fazer brilhar a nossa luz, porque nesse momento nós vamos ser espíritos felizes, que vamos estar numa situação bem melhor do que nós estamos passando nesse momento aqui como encarnados, né? Por fim, aqui o oitavo parágrafo, o Emmanuel fala assim, entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, quanto mais nós resistirmos a essas tentações, quanto mais nós fizermos um trabalho de autoconhecimento, quanto mais nós procurarmos jogar para longe de nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que não nos permite enxergar onde nós estamos errando, menos nós vamos sofrer com esse gênero de lutas aqui, gente, porque a tentação ela vem se você se deixa levar pelos seus pensamentos mais inferiores, se você luta contra eles, é lógico que você vai obter, primeiramente, você vai obter o auxílio de espíritos mais aperfeiçoados do que você para te acompanharem nessa corrida e pela perfeição moral, né? E, segundo, que se você consegue segurar os seus impulsos de fazer coisas que são erradas, indevidas ou pelo menos que você reconhece que aquilo é pernicioso para a sua vida, para as pessoas que estão ao teu redor, quando você consegue vencer aquilo, você vai se sentir mais forte e aos pouquinhos, na primeira vez que você deixa de fazer, você sofre, na segunda você sofre um pouquinho menos, até que aquilo se torne uma questão normal que você consiga levar com bastante tranquilidade essa situação de resistir aos seus impulsos mais animalescos e consiga ser favorecido com a ajuda, com o auxílio da espiritualidade para eventuais espíritos que estejam querendo te incentivar a cometer esses erros gente, minha cachorrinha está latindo vocês me desculpem não tem como ir fazer os vídeos em casa sem essa interferência aí. por hoje pessoal nós terminamos eu espero que todos nós consigamos esse triunfo com relação aos nossos próprios defeitos nos livrando dessas obsessões que podem nos arrastar por um caminho que depois é de difícil retorno então vamos sempre procurar fazer muita prece ler livros bons assistir bons filmes ouvir boas músicas nos afastando cada vez mais de tudo que nos incentiva as coisas que não são apropriadas para nós enquanto espíritos se nós conseguirmos avaliar que hoje nós somos seres encarnados mas nos lembrarmos a todo momento que somos espíritos imortais então nós já vamos fazendo escolhas mais adequadas até nestas questões que eu falei antes as amizades que nós temos e toda a questão cultural que nós vamos escolher para nos preencher como seres quais os valores que nós preferimos cultivar é nessa horta que nós estamos jogando a semente que nós vamos colher então o que nós gostamos de colher é o que nós temos que plantar e que nós plantemos muito amor e muita paz nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor bom finalmente eu vou fazer uma prece para que a gente encerre o programa eu já agradeço previamente pela atenção de todos vocês e convido vocês a assistirem os demais programas que passam aqui nesses canais do facebook do youtube e da rádio CEAC e que vocês tenham uma ótima semana que Deus abençoe a todos viu pai de infinita bondade hoje estamos encerrando mais uma reunião do CEAC no lar te pedimos que as suas bênçãos alcancem os corações de todos aqueles que estão nos ouvindo coloquem coloquem nos corações esse desejo de mudança de enfrentamento das suas tentações e que todos nós Senhor possamos receber o auxílio dos nossos mentores espirituais da espiritualidade maior para que nós estejamos conectados com as boas energias com os bons conceitos com os bons valores para que assim nós possamos galgar um passinho na nossa no nosso aperfeiçoamento moral e assim Senhor que nós possamos ir nos afastando cada vez mais do mal e da nossa animalidade que ainda habita nos porões do nosso espírito agradecemos pelo socorro que todos nós recebemos te pedimos que a humanidade toda seja abençoada nesse momento de sofrimento que o Senhor possa tocar em todas as pessoas para que nós possamos chegar ao fim desta pandemia de uma forma racional todas as pessoas cooperando para que isso ocorra pedimos finalmente Senhor que a nossa água seja fluidificada trazendo para nós todos os elementos que nós necessitamos para o corpo e para o espírito muito obrigada Senhor por todas essas bênçãos que assim seja e graças a Deus fiquem com Deus que Jesus abençoe a todos e até a próxima semana e quem puder amanhã quinta-feira nós teremos também o nosso programa Calma Alma convidamos a todos a assisti-los fiquem com Deus tchau tchau